Já que estamos aqui em Macaíba, vamos aqui num restaurante aqui na BR-304, ou é BR-304 ou é RN-226, ele chama-se Coisas da Roça. Vamos até lá, são 11h38, deve dar uns 10 minutinhos para chegar lá, fica na reta Tabajara. Aqui é RN-226, agora a gente vai passar de novo aonde eu comecei a filmagem para vir para Macaíba, na BR-304. Quando eu comecei e entrei à direita para Macaíba. Você sai dando giro na cidade e você termina voltando para alguns lugares que você já passou. Agora tá o palavrinho em Mossoró, eu Macaíba, amor, que ela escreveu ali, alguém escreveu. Bom, comecei a filmagem em Macaíba aqui nessa BR, aí entrei à direita. Agora a gente vai seguir em frente. Vamos lá no restaurante Coisas da Roça. Pessoal aqui vendendo feijão verde e laranja. Recanto sertanejo, self-service. Vamos lá no restaurante Coisas da Roça. Ó, Macaíba, entrada 1, saída 1, foi aonde eu entrei. Só que agora eu vou seguir em frente. Ó, QUANDA É aiversão. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Cadazinho aqui de 40 Então vamos passar a 30 28 Pessoal vendendo castanha Água mineral Pessoal vendendo Iniciozinho aqui da renda tabajara Do lado esquerdo Concreto aí, espessura muito boa Isso é um padrão do exército O exército já fez isso Há muito tempo lá atrás na BR-101 Quando é o exército que está fazendo Eles fazem esse padrão aí Há muitos anos atrás O exército fez esse mesmo Tipo aqui De via aqui Ali na BR-101 Entre Natal e São José de Mipimu E mais pra frente também É isso concreto Com esse tamanho Que é pra poder Aguentar o rojão Trator aqui Trabalhando aqui do lado Os tratores Caminhão Os funcionários O pessoal fazendo concreto E jogando concreto ali O que é mais barato que Natal? São 10 centavos Aqui A direita Vai pro aeroporto Dá uma aceleradazinha aqui Porque afunila aqui a saída A entrada pra Pra rua Eu acelerei pouco Os outros aceleraram mais E passaram aqui Como vocês estão vendo Aqui do lado esquerdo O concreto Tudo pronto Renda Tabajara E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Já vamos chegar ali na restaurante. Reta, Tabajá, Macaíba, Rio Grande do Norte. Tem até um carro andando ali em cima do concreto. Deve ser o pessoal da obra. Já estamos chegando. BR-304. Reta, Tabajá. Esse setor aqui é conhecido como Reta, Tabajá. Tudo verdinho aí do lado. 11 horas e 48 minutos. Esse caminho aqui é o caminho que a gente faz quando está indo para Mossoró. Mossoró e também para a região do Ceridó. Que é Santa Cruz, Caicó, Mais Novos. Essa aqui é a saída. Aqui nesse setor tem uma venda de lotes para fazendas. É um terreno grande que ele vende assim, dois quilômetros, um quilômetro. E você faz ali a sua pequena granja, seu pequeno sítio. Acho que já passamos por um lá atrás que é a Fazenda Real. Não lembro se está lá atrás ou se tem aqui na frente. Vai ficar show aqui depois de duplicado. Aqui dá para ter uma dimensão do tamanho. Eita, Tabajá. Estou andando aqui a R$ 80,00, no máximo R$ 90,00. Eu já andava antes. Gasolina agora a R$ 8,00, a R$ 8,17,00. Agora que eu vou andar mesmo. Nesse limite para gastar menos combustível. Pertinho, mano. Brutão, olha aí o nome do caminhão. Único condomínio saneado. Lagoa do Mato. Co show. Bolivar a R$ 8,00. Motos a partir de 800 metros quadrados Videozinho só de BR 304, reta Tabajara Uma boa parte da reta Tabajara Saindo da cidade de Macaíba Dá um videozinho um pouquinho longo aí Nem tanto, né? 15 minutos 16 Chegamos Um pouquinho distante, mas chegamos Aí, ó Coisas da roça Cachaça, licor, carne de bode Carne de sol Ele é fechado na segunda Aí uma sombra aqui do outro lado Então vamos parar nesta sombra Restaurante Coisas da roça Na BR 304 Depois de Macaíba Depois da PRF Um abraço, tchau Tchau